A Prefeitura de Divinópolis estuda mudanças na cobrança do IPTU. A proposta de reajuste no valor dos imóveis e a atualização da alíquota deve ser enviada para a Câmara de Vereadores em breve. Você vai entender tudo agora na reportagem. A Prefeitura de Divinópolis pretende enviar ainda este mês um projeto para votação na Câmara Municipal atualizando a planta de valores dos imóveis. Com isso, o preço do metro quadrado na cidade vai ser reajustado, o que segundo o município não acontece há 20 anos. Conjuntos habitacionais que se comparados a condomínios de alto luxo que os ladeiam pagam muito mais IPTU. Então nós não podemos permitir que continue uma situação dessa. Pessoas de baixo poder aquisitivo, pessoas que dependem de apoio do poder público proporcionalmente pagarem mais impostos, mais IPTU do que uma pessoa que tem condição de pagar o imposto conforme é devido. Segundo a Prefeitura, com a nova planta de imóveis, o município também vai alterar as alíquotas para o cálculo do IPTU. Nós não podemos pegar alíquota atual e aplicar no novo valor do metro quadrado que foi apurado pela administração, não. Mas a população pode ficar tranquila que a alíquota praticada vai ser discutida na Câmara de Vereadores. A Prefeitura também anunciou que vai investir cerca de 5 milhões de reais para fazer o projeto de georreferenciamento do município. Uma aeronave com sensores a laser vai sobrevoar Divinópolis para mapear o perímetro urbano. Além disso, um carro com equipamentos especiais, como câmeras de última geração, vai percorrer todas as ruas da cidade fotografando os imóveis. A intenção é identificar possíveis mudanças e melhorias feitas nesses locais e que os proprietários não tenham comunicado à Prefeitura. Segundo a Prefeitura, em alguns casos, isso também pode impactar no cálculo do IPTU. A maioria da população vai ter um aumento praticamente insignificante nos seus IPTUs. As pessoas que terão um aumento mais considerável são aquelas que hoje estão sonegando imposto municipal, que é utilizado para o custeio das atividades públicas, quando não comparecem à administração pública, para atualizar o cadastro imobiliário. Então, tem de repente um prédio construído num imóvel, que para nós aqui consta como um lote de terreno, mas que na verdade tem um prédio edificado ali. Essa pessoa paga menos IPTU, se comparado com o vizinho, que tem o imóvel regularizado, e essa pessoa que tem um lote de terreno, que na verdade tem uma construção, ela sequer paga a taxa de recolhimento do lixo. A prefeitura evita falar em aumento na arrecadação, mas garante que a mudança é necessária. Obviamente que você reavaliando os imóveis, o metro quadrado, o imposto tende a ter um valor modificado. Mas nós não trabalhamos com alíquotas agora, e nem com o valor que vai ser arrecadado pela administração, porque esse não é o nosso principal objetivo. A expectativa é que o imposto do ano que vem, já leve em consideração as mudanças. Olha, então você que faz treta aí, para sonegar imposto, não pagar as coisas direitinho, que em de Vilópolis, principalmente em relação ao IPTU, fique esperto aí, porque agora vai ter que tirar o escorpião do bolso, e pagar e regularizar. É isso aí que tem que ser feito mesmo, gente. Colocar tudo em dia, tudo em ordem. Tem que colocar a ordem, porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Que a turma fala aí, não é isso? Não pode. Está lá, quem tem dificuldade financeira, está em dia, paga direitinho o IPTU, aí o outro bonitão que tem dinheiro, ainda faz treta para não pagar a coisa certa. Ah, não, aí não, né? Aí o município fica sem arrecadar, já está sofrendo aí com a falta de repasse do governo do estado, aí não arrecada com o dinheiro da população, não arrecada de forma correta, e aí não tem como investir em infraestrutura, né? Não tem como fazer os serviços básicos. Todo mundo prejudicado. Vamos fazer treta, não, né, gente? A gente não quer um país sério, não queremos políticos sérios, né, para não ter treta. Então, não vamos fazer treta também, né? Vamos dar o exemplo, né? Vamos começar daqui para ver se os lá de cima aprendem.